A Luz e a Treva se preparam para uma nova fase. Devemos fazer o mesmo. O dia que mais temíamos finalmente chegou. A Treva se faz presente. Enviamos Guardiões a todos os cantos do sistema para encontrar respostas. Detectando o pedido de socorro. Tem alguém rascado. Amigos, estamos em grave perigo. A Vanguarda só reconhece a Luz. Alguém tem que fazer o mesmo pela Terra. A Stasia é só uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem. Este poder é o Dom. O Dom que vou dividir com todos vocês. Um a um. Vamos nos reerguer. Na Treva, só existe uma verdade. A Morte. Você não é especial. A Treva é minha! A Morte. A Morte. A Morte. A Morte. A CIDADE NO BRASIL